Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje, como o pastor falou, sendo o segundo domingo, nós contamos com a participação das crianças. E eu queria pedir para que as irmãs ajudem, incentivando os seus filhos a participar, porque a gente acaba ficando sempre com as mesmas... Quando a gente fala, quem quer participar? Sempre as mesmas crianças que levantam a mão, que se dispõem a participar. Então, incentivem, participem da preparação, da leitura da palavra, da ministração, dos louvores. Então, eu queria pedir a colaboração dos pais. Para começar aqui, eu quero chamar a Issa. Saúdos, irmãs, com a paz do Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro do Apocalipse, Capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. Os irmãos encontraram? O livro do Apocalipse, capítulo 3, versículos 15, 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. E, segundo os historiadores nos dizem que, no ano 95 e 96 d.C., o imperador domiciliano, ele enviou o apóstolo João para a ilha de Pátimos, que significa mortal, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele era filho de Zebedeu. E o nome João, ele significa filho do trovão. Ele era o apóstolo do amor. E os historiadores, eles dizem que João, ele tinha cerca de 92 anos de idade, quando ele foi exilado na ilha de Pátimos. E que ele ficou quatro anos exilado. Só que, com a morte do imperador domiciliano, o apóstolo João, ele foi solto pelo imperador Nervos. E a Bíblia, ela vai nos dizer, no capítulo 1 do livro do Apocalipse, que o apóstolo João, ele estava na ilha de Pátimos. E quando ele estava na ilha de Pátimos, ele diz no capítulo 1, no versículo 10 e 11. No capítulo 3, no versículo que nós lemos, o apóstolo João, ele está falando da sétima carta que ele escreveu, destinada para o anjo da igreja de Laodicea. Laodicea era uma cidade que ela se localizava na província romana da Ásia Menor. E a cidade de Laodicea, ela era conhecida em todo o mundo antigo pelos seus estabelecimentos bancários, escola de medicina e indústria teste. Laodicea era uma cidade que ela tinha muitas riquezas financeiras. E por conta dessas riquezas financeiras, eles não sabiam lidar com essas riquezas e acabavam esquecendo das coisas de Deus, o que levava eles a um estado intermediário da mornidão espiritual. E quando eles ficavam na mornidão espiritual, eles não tinham mais desejo pelas coisas de Deus. E hoje em dia nós temos muitos irmãos, muitas pessoas, que elas estão no estado de mornidão espiritual e não têm mais desejo pelas coisas de Deus. Porque elas estão apegadas às coisas materiais da vida. E quando a pessoa fica apegada às coisas materiais da vida, por exemplo, dinheiro, carro, casa, esse tipo de coisa, ela acaba perdendo o desejo pelas coisas de Deus. e ela também perde os desejos pelas coisas de Deus. E ela também acha que não precisa mais de Deus. Só que Deus, Ele nunca desiste da pessoa. Então, Ele sempre está batendo na porta da vida da pessoa, esperando uma brecha, uma oportunidade dEle poder transformar a vida da pessoa por completo e restaurar a comunhão perdida. Então, eu queria deixar para os irmãos, para os irmãos meditarem e pensarem sobre isso. Porque a gente não pode perder a comunhão com Deus. Porque no livro do Apocalipse mesmo diz que nós seremos enganados por falsos profetas e tudo mais. Então, se nem dentro da igreja, a gente adorando a Deus, ouvindo a palavra, a gente tem comunhão, imagine fora. Então, que os irmãos possam estar atentos a ouvir a voz do Espírito Santo, para não serem enganados como outras pessoas que perdem a comunhão com Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que lindo, não é, irmãos? Já uma pregadora aí no departamento infantil. E eles mesmos pediram, irmãos, na turminha de 9, 10 anos, para a gente voltar a permitir que eles ministrem parte da aula para eles prepararem, para eles estarem preparados para a participação aqui do segundo domingo. Então, é um desejo do coração deles de estar aí ministrando a palavra do Senhor. A Júlia e a Ana Júlia, para louvar ao Senhor. Cumprimentamos a Igreja Capaz do Senhor. A Júlia e a Ana Júlia e a Ana Júlia. A Júlia e a Ana Júlia e a Ana Júlia. A Júlia e a Ana Júlia e a Ana Júlia. A Júlia e a Ana Júlia e a Ana Júlia Deixe o céu descer O do céu, santo é o teu nome Teu reino nos damos Tua vontade seja feita Na terra como és Do céu, deixe o céu descer Na terra como és Do céu, deixe o céu descer 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 Amém Deixe o céu descer 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 Amém Deixe o céu descer 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 E tum-tum bate o meu coração Tum-tum-tum, ter Jesus é muito bom Tum-tum-tum, assim, assim Tum-tum-tum, é Jesus morando em mim Unidas nós, em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Unidas nós, em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Coração que faz tum-tum Guarda um tesouro Uma morte tão grande assim, assim Vale mais que ouro Onde está Tum-tum? Onde está Tum-tum? Onde está Tum-tum? Está nos seus brinquedos? Tum-tum, ter Jesus é muito bom Tum-tum, assim, assim Tum-tum, ter Jesus morando em mim Unidas nós, em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Unidas nós, em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Onde está Tum-tum? 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 Eu te desejo amor e tudo de bom Unidas nós, em forma de um coração Eu te desejo amor e tudo de bom Maravilha Que Deus continue abençoando as nossas crianças A irmã Márcia E todos aqueles da equipe Pastor Renato